Oi, bonequeira! Meu nome é Joana, eu ensino mulheres a transformar em tecidos em bonecas de pano altamente vendáveis. Hoje eu vou te mostrar seis dicas de como costurar bonecas de pano na malha cardada. E a última é a mais importante. A primeira dica é se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim, sempre quando tiver vídeo novo no canal, você será avisado e não vai perder nada, nadinha. E semanalmente aqui eu posto dicas de boneca de pano, ensino também vários modelinhos de boneca no canal. Você que quer aprender boneca de pano e principalmente na malha cardada, você está no lugar certo. E a segunda dica é você precisa prestar atenção na agulha que você está costurando. Essas agulhas normais e toda prateadinha, elas não costuram malha. Você vai colocar a sua malha aí pra costurar, ela vai até costurar, mas não vai ser pontos resistentes e vai até falhar. E aí, você vai pensar que a sua máquina não costura malha. Mas, é a agulha que está errada. A agulha que você deve usar é a ponta bola, ou se não, a mais conhecida que é o cabo dourado. O número da agulha, ela pode ser a nove, a dez ou a onze. E por que acontece isso das outras agulhas não costurarem? A malha, ela tem a trama bem fechadinha e a agulha do cabo dourado, ela tem a ponta bem afiadinha. Então, assim você vai conseguir uma costura perfeita. Mas, você deve estar se perguntando, mas Joana, eu vou investir numa agulha só pra costurar a malha? Gente, mas esta agulha, ela tem quase o mesmo preço da outra agulha comum. A diferença, às vezes, é de centavos a mais. Mas, o melhor ainda é que, além da malha, você pode costurar outros tecidos também com a mesma agulha. Mas, se você quer conservar a sua agulha, você sempre troca na hora que você for costurar um tecidinho diferente. Porque, assim, você não vai perder tão rápido a fiação da sua agulha. Dica número três. Você precisa usar o ponto da sua máquina entre dois, dois e meio. E a tensão da máquina pode ser normal. Mas, cuidado! Na hora que você for trocar o ponto da sua máquina, você precisa abaixar o pezinho de retrocesso. Porque, senão, você pode acabar estragando a sua máquina por não fazer, por não tomar esse cuidado na hora de trocar o ponto pra poder costurar a malha. Evite fazer essa troca sem esse devido cuidado. E a quarta dica é, sempre que você for riscar os seus moldes de boneca de pano na malha cardada, você precisa colocar os moldes na vertical. Por que você precisa fazer isso? Porque a malha, ela tem uma certa elasticidade. E esta elasticidade, ela está na horizontal. Então, o que vai acontecer? Ao invés da sua bonequinha, o corpinho da sua bonequinha ficar gordinho, ela vai ficar maior e magrinha. Por quê? Porque ela está esticando no sentido contrário. Então, se você colocar os seus moldes deitados ao invés de pé, a sua elasticidade vai estar na horizontal. Então, ao invés dos seus corpinhos estarem gordinhos, eles vão ficar maior e magrinho. Então, preste atenção na hora de posicionar os moldes aí no tecido. E agora, a quinta dica. Algumas pessoas usam durex no pezinho. Para que os pontos deslizem suavemente, que não fique prendendo. Então, o que você pode fazer é usar aí, testar na sua máquina, ou durex, ou a fita crepe. Então, o que você pode fazer é um teste aí na sua máquina, para saber o que vai ser melhor para você adaptar aí na hora de costurar a máquina. Então, se você colocar o durex e não funcionar, você pode estar usando a fita crepe. E também, você pode dar uma ajudinha na hora de costurar, você dá uma esticadinha lá pra frente na hora de costurar esta malha. Isso também vai te ajudar na hora de costurar a malha cardada na sua máquina. E a sexta dica tão esperada e a mais importante é, você vai utilizar na carretilha da sua máquina a linha de overlock. Sim, isso mesmo. Você deve estar se perguntando, como assim linha de overlock na carretilha? Isso mesmo que você ouviu, você não ouviu errado. É a linha de overlock. Aquela linha que você usa, tanto na galoneira ou no overlock, pra poder costurar as malhas, né? Você vai usar na carretilha da sua máquina. Mas, atenção, você só vai usar esta linha, este fio, somente na carretilha. Você não vai usar esta linha lá na agulha da sua máquina. Ali, você vai usar a linha de algodão normalmente, pra poder costurar. Você vai ver que você vai ter um resultado aí incrível. Os seus pontos não vão estourar e assim vai acabar os seus problemas. Por que que isso acontece? Porque isso vai te ajudar, esse fio de overlock na sua carretilha. Porque o fio de overlock, diferente da linha de algodão, ela tem uma certa elasticidade. Então, isso vai funcionar muito bem na hora de você costurar. Sendo que você já está usando a sua agulha ponta-bola, mais o fio de overlock. Com certeza, os seus problemas irão acabar. E aí, você não vai ter mais desculpa de não poder fazer lindas bonecas de malha aí na sua casa, aí no seu ateliê. E caso você não encontre aí na sua cidade malha cardada ou materiais pra fazer a sua boneca de pano, eu tenho uma loja online onde eu tenho mais de 250 produtos de alta qualidade pra você fazer as suas bonecas. O link se encontra aqui na descrição e enviamos para todo o Brasil. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa dica e se você já faz bonecas em malha cardada. E se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque semanalmente eu posto dicas sobre bonecas de pano. E também lá no meu Instagram, onde tem vídeos diariamente. E compartilhe esse vídeo com aquelas suas amigas bonequeiras que também têm dificuldade em fazer bonecas em malha cardada. E não esqueça de deixar o seu like. Beijinhos e até o próximo vídeo.